Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Arca e seja muito bem-vindo a série de tutoriais de Hearts of Iron 4 A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a principal unidade desse jogo, tá? Hearts of Iron não é difícil, você precisa aprender dois conceitos básicos A primeira coisa é, a unidade mais simples desse jogo e a unidade mais fácil de ser construída É uma das unidades mais fortes do jogo, de longe, disparado Qual unidade é essa? Infantaria, infantaria pura, tá? Duas coisas que você tem que aprender sobre esse jogo O que você precisa dele? Equipamento e Manpower Se você tem equipamento e você tem Manpower, então você vai conseguir batalhar É básico assim, galera, quando você está lutando você perde equipamento e você perde Manpower Então você precisa repor esse equipamento e você precisa repor esse Manpower para continuar brigando Basicamente isso, tá? Então se você tem equipamento e você tem Manpower, a chance de você ganhar sua guerra é gigantesca Eu sei se vocês olharem aí no canal, existem zilhões de séries onde eu produzi só equipamento de infantaria Por quê? É a principal unidade do jogo disparado Olha só esse layout, galera Antes de vocês aprenderem a mexer no layout, combat read e tudo mais O que eu quero que vocês entendam é o seguinte Toda vez que eu adiciono uma infantaria aqui, tá vendo? Basicamente o que eu vou consumir é Manpower Eu aumento meu gasto Manpower e Infantaria E é isso, e equipamento de infantaria, perdão É isso, Manpower e equipamento de infantaria As únicas duas coisas que eu preciso Pesquisa não é importante, não é tão importante Doutrinas não são tão importantes Generais não são tão importantes A coisa mais importante do Hearts of Iron 4, galera Manpower e equipamento de infantaria Porque te permite fazer essas divisões E a outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte Olha só, quando eu adiciono uma infantaria aqui Eu não vou mexer, tá? Eu só tô mostrando pra vocês Tudo sobe, tá vendo? Tudo sobe O peso, etc, o supply usage A quantidade de equipamento de infantaria A quantidade de Manpower pra treinar essa divisão E o ataque, tá vendo, galera? Olha só Vou adicionar várias infantarias aqui E vocês vão ver que o ataque E a defesa e o hard attack e tudo mais Tudo tá subindo E também a quantidade de equipamento Certo? Então Eu quero que vocês tenham na cabeça o seguinte Se você vai aumentar o tamanho da sua divisão Ainda não vou falar de Combat to Eat Vou falar disso em outro vídeo Não é o caso aqui, tá? Mas se você vai aumentar a sua divisão Tenha certeza que você tem Manpower E você tem equipamento de infantaria Pra você repor as divisões Que já estão Que já estão em campo Ou Colocar aquelas divisões Que você tá treinando, tá? Você basicamente precisa disso Sim É sempre melhor aumentar Existe um número Os números mágicos Mas tenha na sua cabeça Se você não sabe esses números mágicos Simplesmente aumente E faça Equipamento de infantaria E Manpower Galera Essa aqui é uma jogatina Que eu comecei, tá? Eu já justifiquei guerra aqui No Equador Eu quero mostrar pra vocês o seguinte A primeira coisa é Olha só Minhas divisões em campo Que é essa parte do Enforcement aqui Nesse momento elas precisam de 1532 equipamentos de infantaria Tá? Elas precisam pra ficar Em 100% de suas condições de batalha Por quê? Como que é isso? Como que eu sei disso? Olha só Quando eu passo o mouse em cima da minha divisão Tá ali escrito A força média dela é de 25% Tá? Ela não tá combatendo em 100% Por quê? Se eu colocar o mouse aqui nesse amarelinho Ele vai me dizer Tá faltando equipamento de infantaria Essa aqui em particular Falta 297 equipamentos de infantaria Então ela não vai lutar 100% Tá? E isso faz Uma Enorme Enorme galera Vocês não tem noção Diferença dentro desse jogo Você pode ter a divisão mais forte do universo Se ela não tem equipamento Se ela não tem Manpower Ela não vai lutar Essas divisões por enquanto Elas estão em 100% do Manpower Tá? Mas quando eu começar a atacar Aqui o Equador Vocês vão ver que ela não vai estar mais Tá? Deixa eu declarar a guerra Vamos declarar a guerra aqui Perfeito E eu quero mostrar pra vocês Olha só Essa divisão aqui Do Equador De 5 barra 9 infantarias Provavelmente 5 Tá? Provavelmente 5 Deve ser uma divisão de 10 Wits Se eu pegar duas das minhas divisões Cada uma de 8 Wits Em teoria isso aqui dá 16 Certo? Mandar atacar aqui Eu tenho absoluta certeza Que nós nunca Nunca Recuaríamos esse cara Porque nós estamos sendo Manpower E principalmente porque eu só tenho Duas infantarias atacadas Vou colocar até mais Vou colocar esse cara aqui Pra entrar no combate também Vou colocar esse cara aqui Pra entrar no combate também E eu tenho sérias dúvidas De que em algum momento Nós vamos conseguir ganhar Olha só Eu estou sendo empurrado Inclusive Estou sendo empurrado Inclusive Olha a quantidade de ataques Que eu tenho 1% Eu já estou ganhando Penalidade de terreno Porque está à noite E além do mais Essa divisão Está em strength 25% As minhas duas divisões Estão com 24 Somente de defesa Essa batalha aqui É uma batalha que Dessa forma Pelo menos que eu estou abordando Tentando empurrar Essas unidades Eu jamais Empurrarei Simplesmente Porque essas minhas divisões Estão longe Do 100% De combate Pessoal Agora olha só Mesma situação A grande diferença Agora eu tenho Manpower E eu tenho equipamento Da reserva Está vendo Todas as minhas unidades Que estão em campo Tem equipamento Vou declarar minha guerra Vou declarar minha guerra Vou pegar essa unidade Mandar ela atacar aqui Pegar essa unidade Mandar ela atacar aqui Essa aqui vai vir Para cá Para cá Essa aqui Para cá Para cá A gente vai tentar Empurrar essa unidade Aqui agora E olha a enorme diferença Olha só Olha só Agora está amarela Olha a quantidade de ataque 16 Antes era 1 Eu não sei se vocês se lembram Antes isso aqui era 1 Agora é 16 Aqui olha Olha a minha defesa agora A minha defesa é de 91 A chance da gente segurar esse ataque aqui É 100% Inclusive a gente está segurando Está verdinho Está vendo Estou ganhando de novo Às vezes eu estou ganhando Às vezes eu estou perdendo Então por que? Por que eu aco? Por que? Porque eu tenho equipamento Porque minhas divisões agora Elas estão lutando Em 100% da sua força Tá? Não mudou nada galera Só mudou isso Só mudou a questão de equipamento Mudou a questão de manpower Então é simples Você vai começar um jogo Você não sabe o que fazer Tá? Nossa eu estou em um país fraco Estou com sei lá União Soviética Estou forte Mas eu não sei o que fazer E tudo mais Cara faz isso Vem aqui nos equipamentos Coloca 10 vezes aqui Manda fazer tudo Equipamento de infantaria Nas suas divisões Construa divisões Só com infantaria Acabou Acabou Hearts of Iron Simplificado para vocês Equipamento Manpower E é isso Pessoal Estou aqui numa série Do Youtube Jogando com a Mongolia Hearts of Iron 4 Isso aqui foi Uma das campanhas mais difíceis Que eu gravei Com certeza Foi Eu falei nela Miseravelmente Algumas vezes Inclusive se você procurar No Youtube Você vai encontrar Duas séries Jogando com a Mongolia Minha Uma que eu falei Miseravelmente E essa aqui Que deu certo E eu quero Contar para vocês Por que isso aqui É uma campanha difícil A Mongolia É esse cara Aqui de cima Minhas unidades São essas vermelhas Eu teria que atacar Esse exército Aqui embaixo Se vocês não pararem Essas unidades O amarelinho Ela está lá embaixo O que isso significa Que ela não está lutando 100% Do seu strength Em particular Ela está lutando Bem abaixo 50% Aqui O que que acontece Nesse caso aqui Eu não tenho Manpower E eu não tenho Equipamento de infantaria Simplesmente a Mongolia Não tem Ela não tem Não tem como Então o que eu fiz Então o que eu fiz Foi tentar vencer Em números Esse outro exército Aqui Como assim? Bom Usando estratégias avançadas Que provavelmente Eu vou contar Como que se faz Essas coisas Em vídeos mais pra frente Desses tutoriais Mas eu quero mostrar Unidade aqui Equipamento de infantaria E faça divisões de infantaria Tchau 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 Tchau